Em algum momento você já se perguntou por que não é possível instalar o iOS dos iPhones em um outro smartphone que não seja da Apple? Ou um Hackintosh de iPhone? Caso você nunca tenha se questionado, eu vou fazer você se perguntar agora. Com o MacOS, sistema operacional dos computadores da Apple, nós conseguimos fazer o chamado Hackintosh, que é instalá-lo e deixá-lo completamente funcional em algum outro computador que não seja da Apple. E desde que façamos o arranjo correto de hardware e configurações de software, podemos ter um clone totalmente funcional e com quase todos os recursos de um Mac de verdade e por um preço bem mais em conta. Porém, por que isso não é possível nos iPhones? Por que até hoje ninguém conseguiu fazer esse feito de instalar o iOS em outro dispositivo que não seja o iPhone? Primeiramente, vamos entender uma coisa. Desde que a Apple migrou seus computadores para a plataforma Intel x86 lá em 2005, seus computadores passaram a possuir processadores e outros componentes de hardware como GPU, que também eram presentes em outros PCs comuns de outras marcas. E levando em conta que o MacOS foi desenvolvido para funcionar sob medida sob esse hardware, e também levando em consideração a maior modularidade de um sistema operacional de computador, que nem sempre necessita de um conjunto específico de hardware para funcionar, como por exemplo uma placa de Wi-Fi que pode ser substituída por um dispositivo USB ou outro dispositivo semelhante, rodar o MacOS em outro computador que não seja da Apple, desde que feita as modificações de hardware e firmware necessárias para seu reconhecimento, é um procedimento totalmente viável. No entanto, quando partimos para os smartphones com arquitetura ARM, tudo muda. Você pode até pensar o seguinte, mas tanto os iPhones quanto os smartphones Android não compartilham da mesma arquitetura de processador, que é o ARM? Então, o iOS com as devidas modificações não deveria funcionar também em outro smartphone que não seja o iPhone? A resposta é não, e é tudo muito mais complexo do que você imagina. Primeiramente, os iPhones utilizam processadores derivados do ARM e não processadores ARM de fato. Isso porque a Apple aplica alterações na estrutura desses processadores, com modificações significantes em relação à estrutura padrão ARM, incluindo conjunto de instruções personalizadas. Dessa forma, um software escrito para o processador A16 Bionic, presente nos iPhones 15, por exemplo, de forma alguma irá rodar em um outro processador com arquitetura ARM padrão. E o mais importante de tudo é que dentro dos processadores da Apple existe uma região especial de segurança, onde existe uma poção criptografada do processador, com a sua própria memória criptografada, contendo um conjunto de chaves da Apple, usadas para validar o firmware e descriptografá-lo. Dessa forma, nem mesmo a parte binária do iOS desenvolvida para um iPhone 11, por exemplo, seria capaz de rodar em um iPhone 12 ou qualquer outro modelo, pois cada modelo individual precisa de uma parte binária customizada no código. Assim, os chips possuem uma arquitetura proprietária, e nem mesmo os fabricantes dos chips da Apple têm acesso às modificações aplicadas em seus processadores. Se você fizer uma busca na internet, irá encontrar alguns resultados de versões do iOS rodando em dispositivos Android. Porém, a verdade é que todos são emuladores, que utilizam versões bem antigas do iOS, e com uma lentidão agonizante e cheia de bugs. Além disso, o iOS tem parte do seu código em linguagem de baixo nível que casa perfeitamente com as alterações binárias no hardware. Dessa maneira, somente a Apple conhece de forma minuciosa o seu hardware, e tendo em vista que os engenheiros de software e hardware trabalham juntos em um mesmo ambiente, toda a preocupação é de um produto proprietário e com perfeita comunicação e optimização entre software e hardware. E aqui nós falamos basicamente apenas do processador, que é o cérebro do dispositivo. Imagina se levarmos em consideração todo o restante do hardware. Portanto, por esses motivos, é impossível rodar o iOS nativamente em um smartphone que não seja da Apple. Gostou desse vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esquece de clicar no botão de gostei e de se inscrever aqui no canal para mais conteúdo como esse. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto